Música Apagas rompidas, império caído Dentes gravados no pescoço entorpecido Sangue derramado, universo faz viver Duiz implorente, não faz mais ceder É libero! Anos perdidos, não mais procurar Olhe nos olhos, vale ver o encarar Puxa a guitarra, o som devorador Na escuridão, filha o dominador É libero! Música Anos dourados, eu posso cantar Brutalidade crua vai libertar Vindos em caos, nossa arma mortal Pelo metal funda o império infernal É liberação! Ah! Remixiam caída, tempos sem ruínas Guerreiros com metal, marcham nas colinas Sobre o ar frio, fogo na mão A opressão se dobra diante da canção Heavy pedal Entorre a fúria, deixe o ódio reclutir E o peso das cordas, faça-se ouvir Tocos do palmo, suor e paixão O metal é vida, é a nossa salvação Heavy metal Anos dourados ou aço cantar Brutalidade crua vai libertar Vintos e caos, nossa arma mortal Pelo metal muda o império infernal Anos dourados ou aço cantar Brutalidade crua vai libertar Vintos e caos, nossa arma mortal Pelo metal muda o império infernal Heavy metal Ow! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.